Essa marca tá chegando, já mandando o seu convite Sabe de quem que eu tô falando? Tô falando da Mafia Mix Oi, a parada tá louca, se liga meu mano que eu falo também Pra tu viste Mafia Mix, tu tem que fingir que tem Fingir que tem, fingir que tem, fingir que fingir que fingir que tem Bota um monte de nota de 12 por cima, tu bota uma nota de 100 Fingir que tem, fingir que tem, fingir que fingir que fingir que tem Eu vou pro baile de bão, falo que fui de 1100 Que isso, Mafia Mix, também tô junto Falou